Eu estou aqui pra saber e pra entrevistar as pessoas que elas mais gostam na praia. Oi, qual é o seu nome? Meu nome é João. João, o que você gosta de fazer mais na praia? O que eu gosto de fazer? Gosto de jogar bola, gosto de banhar. Só isso? Eu gosto de jogar disco na praia. Eu não gosto de jogar disco na praia. Eu sei jogar bola, eu sei nadar, eu sei fazer mais coisas por aí. Que bom! O que você mais faz na praia? O que eu mais faço na praia? Você passeia, faz alguma coisa com a família? Eu passeio, subo no balco, brinco, é divertido. Eu ando dejeito, esqui, vou por aí, compro a coisa. Depois eu vou ver meu tio. Ah, então tá bom. Obrigado pela entrevista. E entrevistamos o pequeno João. Estamos aqui com uma pequena menininha. Vamos perguntar o nome dela. Qual é o seu nome? Maria Clara. Maria Clara, o que você gosta mais de fazer na praia? Eu gosto de brincar, gosto de achixi, gosto de brincar com o João. Que bom! Aí, na hora que a mamãe chamar eu, aí eu vou brincar, banhar. Pois é, entrevistamos essa pequena menininha. Quer mandar um alô pra quem? Pra papai. Só pro seu pai? Então entrevistamos essa pequena menininha. Vamos entrevistar esse pequeno menino. Como é seu nome? Pedro Gabriel. Pedro Gabriel, o que você gosta mais de fazer na praia? É, de banhar no rio e da chácara do amigo do meu pai, que lá tem muita coisa pra brincar. Que bom! Quer mandar um alô pra quem? Pra minha mãe. Pra família também? Uhum. Então entrevistamos esse pequeno menino.